Terrorista, bagulho é louco, ó titio Várias noites, daquele jeito, mais heróis Vou dizer só porque, haha Essa noite pra dormir foi cruel Passei a madrugada montando estrelas no céu A depressão teve aqui pra me ver Trouxe uns amigos que não tive prazer em rever Ó só, eu ódio, a tristeza, a impaciência e também a descrença Troquei até uma ideia pra desbaratinar Mas não via a hora de poder me jogar Umas ideias bestas cheias de rancor Meu coração entristeceu, sofreu, chorou O ódio era aquilo, só falava do mal De droga, armas, vingança e tal Cheguei a perguntar pelo amor onde estava E o ódio respondeu Que se trombasse o matava Falou que o amor só pisava na bola Só falava de alegria, de coisas da hora Será? É só pensar O ódio é cabuloso A tiça promove a discórdia dos outros Me dizia sem parar Você tem que comprar Essa pilantra que falhou com você Tem que pagar Cipã, é o seguinte O ódio até tem razão O que fazer? Com quem? Pratica traição Não sei não, morô Vou ficar de segunda Será que compensa rajar a vagabunda? Claro que sim Ela te fez de um moleque Corre atrás do então Matar essa pede de mim Não, não, deixar pra lá Não é o caminho Mal acompanhado não Melhor sozinho Melhor sozinho O ódio é embaçado O ódio ficou triste Parou de falar Se ligou que não ia conseguir me arrastar Ficou de canto Só me observando Não deixa a tristeza Veio se aproximando Sorriu com maldade Chegou perto de mim Olhou nos meus olhos E disse assim Dá licença aqui Sou a tristeza Como que cê tá? Pela ódio e firmeza Você me conhece Já bati na sua porta De vez em quando Tô na sua porta Lembra? No dia que o público faleceu Eu vim aqui Naquele dia era eu Você me emprestou seu coração Pra eu ficar Me instalei e fiquei Vários dias a te incomodar Sou assim mesmo Chego e vou ficando Se você fraquejar Acabo te matando Te faço enlouquecer Te levo pro além Sou cúmplice da morte Já matamos mais de cem Milhões, milhões No meio infinito Amarelo, preto, branco Pobre, rico Imagina Eu não sou preconceituosa Namoro qualquer um O vermelho, o rosa Meu beijo é amargo Tem gosto de fel Meu abraço é infeliz Traiçoeiro cruel Sua mãe também me conhece Sua esposa Ciumente me esquece Eu não sou Deus Mas também posso estar Aqui, ali Em qualquer lugar Na cadeia, no asilo No hospital No orfanato Até mesmo no seu quintal Olha Sempre estou presente Em volta do caixão Ao lado dos parentes Depois eu levo eles pra casa Fico anos e anos Queimando como braço A cerveza falou demais Me atacou Só Me deprimiu, irmão Me chateou Ó só Sentimento Que pode acabar com você Parceiro Mas sabe, hein? Fica ligeiro E dá pra se contar São vários adultos Sabe por quê? Acreditar Nem que eu gostaria Se pudesse Em tudo Aquilo que os fulano Nos oferece Mas eu não consigo A minha mente é confusa Me liguei No volume Debaixo da blusa O aperto de mão Pra mim Já foi estranho Não conheço de lugar nenhum Já tá De bom tamanho Senti o calafrio Soprar na minha alma E minha pouca fé Me pedindo E esse fulano Que que ele falou de mim? É ruim Deu abraçar Os elogios Assim A casa de Deus Sim É o melhor lugar Pra estar Refletir Pensar Se encontrar Eu Quero mudar Mas tô sem direção A descrença É ruim Agoniza o coração O suicídio é lento E minha guerra É intensa Que que tá acontecendo Comigo, hein? Dá licença A impaciência Colou Mas não teve paciência De esperar E se jogou Nem ela conseguiu Suportar o tédio Perdeu a linha Do mundo Ou o prédio Esses conflitos Me judia Vou pro meu descanso Amanhã é outro dia Fique ligeiro Com aquele sentimento Que pode derrotar Na sua alma O seu espírito Parceiro Tem que ser firme E forte Pra resistir No dia a dia Tá ligado? Eu estive lá Do outro lado Eu passei Por dificuldades Também E nem por isso Me deixei levar Me abater Hoje estou aqui Com vocês Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz